Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera, hoje tem jogaço pela La Liga, é o clássico espanhol, Barcelona contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que defende a liderança do campeonato e o Barcelona busca ser líder. O Barcelona que vai contar com seu forte ataque com Messi e Griezmann, o Messi que costuma ser bem decisivo nesses jogos grandes. E o Atlético de Madrid tem o Luizito Soares e o Rangel Correia, dois jogadores também decisivos no ataque. Vamos às escalações das equipes galera. O Barcelona, Stegen, Ronald de Araújo, Piquet, Lenglet, Busquets, Desk, De Jong, Pedri, Alboa, Messi e Griezmann. É o Barcelona escalado para a partida. Esse é o Atlético de Madrid, jogaço hein galera, valendo liderança do campeonato espanhol, trigésima quinta rodada. E aí pessoal, quem vence o grande clássico espanhol, Barcelona ou o Atlético de Madrid? Deixe seu comentário aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e ative as notificações por gentileza. Valeu galera e até a próxima!